Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, nós estamos no canal DRM, o canal dos livros dos apócrifos. Muito prazer, meu nome é Denilson, obrigado por você estar conosco. É sempre um prazer estar com você. Hoje nós vamos falar de Melquisedeque, sobre Salém. Vocês conheceriam um pouquinho da história desse país que não é contado por todas as pessoas e por onde as doze tribos de Israel passaram, que é a cidade de Salém, a terra de Melquisedeque. Então vou te contar uma história, ela está no livro apócrifo, eu vou estar lendo aqui. Eu vou estar lendo, eu vou ler a história para você e se vocês quiserem essa história, vocês podem baixar gratuitamente a Bíblia, Bíblia Apócrifa. Ela vem em PDF, eu acredito que ainda seja 0800. Você baixa no seu aparelho, smartphone ou Android, você digita lá no buscador, seja ele Google, Yahoo, Bíblia Apócrifa em PDF grátis. E você vai baixar a Bíblia Apócrifa e você vai procurar o livro, no Velho Testamento, o livro de Melquisedeque. E aí você vai acompanhar essa história na íntegra. E se você estiver querendo mesmo esse PDF, você entra no nosso WhatsApp, grupo do WhatsApp, que lá nós teremos essa história para você, nós teremos o PDF para você e teremos o maior prazer de postar para que você baixe esse PDF, que ele é muito interessante. Evangelico não conhece essa história, não conhece mesmo, desconhece. O povo evangélico, o povo católico desconhece a história. A história do país chamado Salém. Vocês vão conhecer a história de Salém e uma analogia àquilo que nós falamos da queda de Lúcifer do céu. Vou ler alguns trechos desse livro e vou fazer um resumão para que você entenda como é que aconteceu essa história. Aqui está escrito assim, no capítulo 13 do livro de Melquisedeque, está escrito assim, a história de Salém. Segundo ouvi dos lábios de Melquisedeque, por ocasião da festa de Sucute, cinco dias depois do livramento de Ló e de suas filhas, então essa cidade ficava entre a cidade próxima, a cidade de Sodoma e Gomorra. Eram duas cidades que foram destruídas pelo fogo. O pai derramou fogo sobre aquela cidade por causa da prostituição lá, que era muito grande, igual aos dias de hoje. Hoje a coisa está tão de um jeito, gente. Está tudo sendo sodomizado. A prostituição está sendo geral. A gente está vendo que já estão legalizando o casamento de homens. Já está legalizado o casamento de homens, entre homens. União entre pais e filhos. Sexo entre pais e filhos. Entre mãe e filho, filho, pai e filha. Está sendo tudo liberado no sapatinho para sodomizar toda a terra. Isso é contra as leis do Criador. Mas vamos lá. Então, tudo começou com um sonho no coração de um homem chamado Adonias. Adonias possuía muita riqueza, mas a nada apresava mais do que a justiça. É uma alusão, tá, gente? Por favor, preste atenção. Ele possuía muita riqueza, mas a nada apresava mais do que a justiça. Então, ele colocava a justiça antes da riqueza. E não a riqueza antes da justiça. O que acontece hoje aí é mais porque as pessoas amam mais o dinheiro do que a justiça do pai. A justiça e a paz que nascem a sabedoria e o amor. Cansado com as injustiças que predominavam por toda a terra de Canaã. Terra de Canaã é aqui, tá, gente? Toda a América é terra de Canaã, viu? Ela já falava de Canaã aqui nesse tempo. Adonias resolveu edificar um reino que fosse regido por leis de amor e justiça. O nome da capital desse reino seria Salém. Então, Salém é uma cidade fictícia aonde se reina a justiça, a paz e o amor. Próprio de Jerusalém, tá, pessoal? As novas Jerusalém, como as pessoas conhecem. Empunhavam arcos. Salém não empunhava nem arcos e nem flechas, mas seriam treinados na arte musical. E cada habitante de Salém teria sempre o alcance de suas mãos, um instrumento musical para se expressar por meio desse instrumento a paz e alegria daquele novo reino. Junto, formariam uma poderosa orquestra na luta contra a desarmonia que nasce do orgulho e o egoísmo. Então, a desarmonia, ela nasce do orgulho e do egoísmo. O primeiro passo de Adonir para a concretização do seu plano foi elaborar as leis do novo reino, as quais escreveu um pergaminho. Os súditos de Salém não poderiam mentir, furtar, odiar e nem matar os seus semelhantes. Mentir. Não poderia mentir, não poderia ter, deixa eu ver aqui, furtar, mentir, furtar, odiar e nem matar os seus semelhantes. O orgulho e o egoísmo eram apontados como causa de todo mal. Orgulho e egoísmo levam a pessoa a matar, mentir, roubar e todo esse mal que eu estou falando aqui, furtar, a raiz de todo mal é estar no orgulho e na vaidade e no egoísmo. Portanto, não poderia existir naquele lugar de paz. As leis dos pergaminhos requeriam a prática da humildade, da sinceridade e da amizade acima de tudo e do amor, que é a maior de todas as virtudes. Depois de registrar no pergaminho as leis que regiam aquele reino, Adonis passou a arquitetar Salém. Seria uma cidade a princípio pequena, com habitantes de 1.200 pessoas, com lugar de solidificação, foi escolhida uma região alta de Canaã. Aqui é onde nós moramos, tá, pessoal? No ocidente do Monte das Oliveiras. Uau! Olha a informação. Ocidente do Monte das Oliveiras. Então, o Monte das Oliveiras era no ocidente. O Monte das Oliveiras, onde o Messias passou. Olha aí, olha a dica. Monte das Oliveiras no ocidente. Em pouco tempo, a realização de Adonis começou a atrair pessoas de todas as partes que, de perto, de longe, vinham para conhecer os palácios e as mansões que estavam sendo edificadas. Admirado ante a beleza daquela cidade tão alva, os visitantes perguntavam sobre o que seriam os seus moradores. Adonis mostrava-lhes o pergaminho, dizendo que Salém destinava-se aos limpos de coração e àqueles que estivessem dispostos a obedecer as leis. Olha aí, ó. Limpo de coração. Olha os detalhes. E obedecer as leis. No capítulo 14, está dizendo assim, ó. A edificação da cidade foi concluída. Salém revelou-se formosa como uma noiva adornada à espera do seu esposo, assentando-se em seu trono. Adonis examinava-se os numerosos pretendentes que chegavam de todas as partes, desejoso em ser súdito daquele rei. Aquele que, prometendo fidelidade e as leis, eram aprovadas e recebiam três dotes do rei. Três dotes eram três terrenos. Então, recebiam uma posse, tá, pessoal? Então, a cidade era de 1.200 habitantes e ele fez uma seleção para as pessoas entrarem naquela cidade. Vai vendo a alusão dessa história, viu? Então, só as pessoas que tinham os dotes. Qual eram os dotes? Era uma pessoa do bem, era uma pessoa que não matava, não roubava, era uma pessoa que procurava justiça e que amava. E esses eram os dotes das pessoas e que gostava de música. E convocou, então, os três dotes direito a uma mansão. Veste-lhe em um instrumento musical no qual deveriam praticar. A cidade ficou, finalmente, repleta de moradores. Cheio de alegria, Adonia convidou a todos para a festa de inauguração de Salém, no decorrer do qual proclamou um decreto que determinava o futuro daquele reino, dizendo, A partir desse dia, que é o 17º do mês, seis anos serão contados nos quais todos os moradores serão provados. Somente aqueles que permanecerem leais, protegendo, progredindo na prática das leis do pergaminho, serão confirmados como herdeiro desse reino de paz. Aqueles que forem alcançados por culpa, transgressões, serão banidos pelo juízo. A palavra do rei levava-o todos a um profundo exame de coração e alegrava-se com certeza os que alcançariam a vitória, sobretudo, orgulho e egoísmo, que são as raízes de todos os males. Adonia tinha um único filho, a quem deram o nome de Melquisedeque. A beleza tenura da sabedoria desse filho amado havia sido uma inspiração para a edificação do seu reino. Melquisedeque tinha 12 anos de idade quando Salém foi inaugurada. Era plano de Adonês coroá-lo o rei sobre os súditos, aprovados, ao fim dos seis anos. Esse plano ele manteria em segredo até o momento devido. O príncipe e suas virtudes e simpatia. Tornou-se então Melquisedeque muito querido de todos em Salém. Ele tinha sempre nos lábios um sorriso, uma palavra de carinho, apreciava estar junto com os súditos em seus lares, recitando-lhe leis de pergaminho em forma de lindas canções que viviam em Coacompo. Sua presença trazia ao ambiente uma atmosfera de felicidade e paz. Esse amado príncipe possuía, de fato, todas as virtudes necessárias para ser um rei de Salém, vitoriosa. Adonês ficaram a mansão especial junto ao palácio, com propósito de ofertá-lhe ao súdito, cuja vida expressamente, mas perfeitamente, às leis do pergaminho. diretamente ele observava os moradores, ou diariamente, ele observava a vida dos moradores, procurando entre as pessoas a quem desejava honrar. Passeava pelas alameiras de Salém, quando, por entre trinados pássaros, Adonês ouviu uma voz semelhante de seu filho. A voltar-se para ver quem era, encontrou-lhe um belo jovem que cantava uma canção. Ao contemplar a sua face, o brilho da sabedoria e da pureza, Adonês alegrou-se por haver encontrado aquele quem poderia honrar, aquele jovem que era uma cópia fiel do príncipe, chamava-se Samael. Vocês conhecem o nome Samael? É o diabo, gente, o Satanás. E colocando um anel no dedo, o rei o conduziu ao palácio onde fora recebido por Milquisedeque, Milquisedeque, o sumo sacerdote, a quem ofereceu-lhe muito presente, entre os quais direito de estar sempre ao seu lado. Adonês preparou um grande banquete em honra a Samael para a qual todos foram convidados a contemplá-lo. Ao lado do rei, os súditos os aclamaram com alegria, acreditando ser ele o próprio príncipe. Exaltavam com júbilo, as virtudes daquele formoso jovem quando revelou-se Milquisedeque, posicionando-se como um sorriso à direita de seu pai. Parece a história muito de Caim e Abel. E Milquisedeque, posicionando-se como um sorriso à direita de seu pai, no banquete, Samael foi honrado por todos. Realmente ele era digno de residir na mansão do monte, pois havia ele um perfeito reflexo das virtudes que coroavam o amado príncipe. Salém crescia na paz, com alegria, súdito, reunindo-se cada dia ao amanhecer para ouvirem, cantarem e tocarem. As sublimes composições de Milquisedeque inspiravam atos de bondade em paz. Entre as amizades nascidas e fortalecidas em virtude de música harmoniosa, sobressaia aquelas que uniam o príncipe a Samael. Desde que passaram a residir na mansão do monte, Samael tornara-se um companheiro constante. Passava longas horas junto, meditando sobre as leis dos pergaminhos, com admiração. O súdito honrado viu o filho de Adonias transformar-se aquelas leis em lindas canções, as doces melodias que nasciam dos seus lábios como o perfume de uma flor. Consistente da importância da música na preservação da harmonia e da paz salém, o príncipe, além do canto, passou a dedicar-se a musical instrumental, sendo o seu instrumento preferido o alaúde, e era por meio desse instrumento que ele conseguisse se expressar com a maior perfeição e riqueza do seu índio. Dos seis anos de prova, cinco finalmente se passaram, e Adonias fez-se feliz por ver-se até ali que todos os habitantes de Salém haviam permanecido leais aos princípios contindo dentro do pergaminho. Convocou-lhes para um banquete no qual faria importante revelação. Tendo-se tomado seus lugares diante do trono, os súditos com alegria se uniram com voz entoando os cânticos de paz, sabendo por Samael e depois ouvi-los o rei emocionado dirigiu-se ao seu filho. Abraçando no meio os aplausos da multidão agradecida, todos reconheciam que a paz e a alegria em Salém eram uma grande medida devidas ao amor e à dedicação do querido príncipe, que era o autor daquelas doces canções. Naquele reconhecimento e gratidão, Adonias revelou o seu plano mantido até então em segredo com voz pausada, disse-lhes. Súditos do reino da paz, minha alma está repleta de alegria por contemplar esses dias as vossas faces mais radiantes que outrora. Vossas vestes continuam alvas e puras e como quando as recebeste das minhas mãos. A harmonia de vossas vozes e instrumentos são hoje maiores. e tendo dito essa palavra o rei acreditou com solenidade. Um ano de prova ainda resta ao final do qual sereis redominado. Permanecendo fiéis como até aqui sereis honrado e confirmado como súditos desse reino. Contudo, se alguém for achado em falta será banido ainda que esse julgamento nos traga muita tristeza e sofrimento. E as palavras do rei levaram ao súdito uma profunda reflexão. Todos estavam se examinando e indagavam o reverente Estaremos aprovados? Certo de que seria vitorioso pois amavam o Salém e suas leis. Uniram-se às suas vozes num cântico expressivo de fidelidade. Ao terminarem o cântico Adonias revelou o seu grande segredo. Aquele que forem aprovados herdando esse reino da paz receberão como rei o meu filho a quem darei o trono glorificado dessa Salém. Então ele ia dar o trono para o filho e o filho teria um herdeiro que seria escolhido nessa cidade. A revelação foi reclamada por todos com muitos júbilos. Adonias contudo ainda não lhe revelara todo o seu plano e por isso pedindo de silêncio prosseguiu. Meu filho empunhará um cetro especial olha o cetro aí gente no qual selarei todo o direito de domínio seu cetro simboliza toda a harmonia será um alaúde e diante dessa revelação que a todos sensibilizou o príncipe postando seus pés e o seu pai chorou motivado por muita alegria enquanto isso todos aplaudiam com euforia ensaiando vê o raiá desse dia em que a paz seria a vitória de Adonias chamada para junto os seus filhos Samael concluiu dizendo no governo de Salém vitoriosa tenho proposto fazer de Samael o primeiro depois de Melquisedeque e ele será confiado a ele será confiado as leis do pergaminho devendo ser guardião de honra desse reino triunfante então ele não era o primeiro era o segundo vai vendo essa história gente Samael conheceu os planos de Adonias com o futuro de Salém encheu-se de euforia contemplava agora risonha aquela cidade sem igual imaginando seu futuro de glória considerando as palavras do rei que ele seria o segundo no reino ele deixou ser dominado por um sentimento de exaltação ao diabo cão entrando aí e ele que até aqui em obediência às leis dos pergaminhos viveram uma vida de humildade começava a se orgulhar de uma posição em seu devaneio sentisse junto ao trono tendo súditos de Salém em seus pés aclamando-se com louvor a sua grandeza Samael totalmente dominado por esse sentimento não dava por conta de que ele estava sendo conduzido para um caminho perigoso orgulho que se o seduzia estava sendo o egoísmo que logo se manifestaria em uma cobiça uma semana após a revelação de Adonias os súditos promoveram uma festa em homenagem a Melquisedeque futuro rei de Salém vendo e o aclamando portanto os louvores Samael teve o coração tomado por um estranho sentimento de inveja fruto do orgulho e egoísmo e não podia suportar o pensamento de ser deixado em segundo plano não era ele tão formoso tão sábio quanto o príncipe era impossível disfarçar tal sentimento de felicidade autora Samael encontrava indivisível prazer nos momentos em que ao lado dos príncipes recitava leis contidas no pergaminho que era transformadas em lindas canções agora tantos momentos tornaram-se desagradáveis pois desde aquele princípio contrariavam suas ideias decidiu contudo não revelar seu sentimento de revolta suportaria antiquado o pergaminho até que com sua autoridade pudesse bani-lo do novo rei que seria estabelecido não seria ele o guardião daquelas leis essa vitória procuraria alcançar mediante a sua influência e sabedoria julgando-se os filhos de Adoninha com seus sonhos e grandezas de Samael aproximou-se dele com o feri e passou a falar-lhe da glória do reino vidouro onde dois cobertos de honra desfrutariam seus louvores dessa lei vitoriosa seria o iriseróis mais perfeito do reino estabelecido entre os homens e delirantes palavras o súdito honrado trouxe a preocupação e tristeza do coração de jovem prisa pois não refletiu o ensinamento de amor e humildade do pergaminho vendo do seu íntimo amigo em perigo Melquisedeque com uma ternura jamais revelada conduziu para junto do trono onde tomando o pergaminho passou a ler compassadamente os seguintes parágrafos o reino de Sarense será afirmado sobre a humildade pois essa virtude é a base de toda verdadeira grandeza a humildade é o fruto do amor sendo contrariado ao orgulho que pode manter se uma criatura presa ao pó fazendo contentar-se com as alimentações iludindo-a como se a mesma fosse o infinito a valor a humildade consiste no esquecimento de si e este numa vida abnegada ao serviço ao semelhante Samael esfortando-se para encobrir sua indignação ante a leitura do pergaminho para ele que era ultrapassado disse ao príncipe em tom de um conselho amigo meu bom companheiro reinaremos uma cidade vitoriosa que fugará muito acima desse pergaminho cujos princípios foram cumpridos fielmente nesses anos de prova a plena liberdade não será a glória de Salém pois saiba que a completa liberdade não coexistirá com essas leis cujo objetivo encerra-se nos cinco anos caberá nós dois coroarmos Salém com honra de uma total liberdade que regerava felicidade sem um fim tal liberdade é impossível existir sobre a limitação dos pergaminhos o filho do rei ficou muito abalado com as palavras de seu amigo que evidenciavam loucura como libertaram desse caminho de morte ninguém em Salém além de Melquisedeque conhecia a triste condição de Samael com paciência o príncipe continuava a conscientizá-lo do valor do pergaminho bom vou parar essa leitura por aqui 20 minutos e agora eu quero dizer o seguinte eu vou terminar essa leitura do livro de Melquisedeque concluindo o seguinte essa história uma história de Salém que retrata como foi a queda de Lúcifer lá no reino do pai o que aconteceu daí por diante dessa história por diante o Adonias ele tinha um cetro e esse cetro seria dado quando chegasse seis mil anos seis mil anos parece a história meio repetida quando chegasse seis mil anos esse cetro passaria para a mão do filho de Adonias chamado Melquisedeque e Melquisedeque com esse cetro o cetro da vida ele reinaria em Salém e a paz ia continuar em Salém só que sabe o que aconteceu o Melquisedeque foi o cetro de Melquisedeque foi furtado foi roubado por nada mais nada menos do que esse camarada que foi convidado o Samael que foi convidado a morar no palácio ele roubou o cetro escondeu o cetro o cetro da vida sem esse cetro o rei Melquisedeque não poderia ser não poderia ser aclamado o rei eterno de Salém então ele retirou esse cetro da mão do Adonias o cetro da ligação do todo o reino ele roubou esse cetro escondeu depois vocês vão ler isso na história isso remete muito a vinda do Yahush para aqui para a terra o Yahush é o filho de Melquisedeque vamos colocar aqui para você entender ele representa o filho de Melquisedeque e o Lúcifer o Samael representa aquele a quem o pai o rei Adonias coroou ele trouxe ele para dentro do reino só que ele até então ele estava sendo ele estava sendo obediente até então o Lúcifer era obediente ao pai mas ele quis ser maior do que o pai ele quis ser maior do que aquele que criou tudo isso criou o reino criou a terra criou o mar criou tudo ele queria ser maior e ele se aproveitando de uma condição porque ele 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 se travestiu de pessoa boa e enganou o rei Adonias mas o rei sabe de todas as coisas o rei colocou um empecilho que era o cetro do poder e com esse cetro ele roubou ele jamais Melquisedeque seria condecorado o filho do rei porque era o cetro da vida agora você vai entender a história porque que Yahushua teve que descer como ser humano e ele teve que pegar da mão do Samael lá no centro da terra esse cetro da vida esse cetro esse cetro não pertencia a Samael ele se apoderou desse cetro causando uma destruição do reino de Salém é minha gente a história é sensacional quando você entender essa história você vai entender a história de Yahushua que não está ligada ao povo de Israel não está ligada ao povo de Israel não gente a história de Yahushua não está ligada a história de Yahushua é a história de um reino de um reino chamado Salém ou seja Salém foi onde as doze tribos passaram os doze filhos de Jacó e entre os doze filhos de Jacó estava uma tribo que eles se chamam tribo de Judá a tribo dos judeus e esses judeus eles também teriam que todos eles teriam que saudar a essa cidade chamada terra de Salém vou mudar a história para vocês a terra de Melquisedeque a Yahushurum a Yahushalaim que nós chamamos a Yahushalaim é a cidade perfeita onde não existe amor perdão não existe ódio não existe mágoa não existe não existe usura contenda não existe ambição não existe isso na cidade de Salém de Yahushurum ou de Yahushalaim são cidades puras e esse egoísmo essa vontade de se querer ser maior do que o pai e maior do que Yahusha pertenceu a Samael por isso ele foi banido do reino do pai e com isso ele aqui na terra ele fez desse reino ele fez o pai refém na forma corpórea na forma de homem essa história Yahusha se transformou em homem o Edneuson é verdade isso? é segundo os apócrifos Yahusha que é o pai de todas as nações a forma corpórea dele a forma de homem dele ele veio com uma figura de Melquisedeque e Melquisedeque tinha um cetro aonde esse cetro que eu li agora no domingo agora eu li que Moisés encontrou esse cetro lá na Babilônia ou na Babilônia lá no Egito plantado no jardim plantado no jardim da casa do sogro dele olha só que coisa sensacional né esse cetro ele foi passando de mão em mão até cair na mão do Lúcifer esse cetro foi pra mão do Lúcifer que Yahusha uma cidade retirou da mão dele que é o cetro da vida por isso que Yahusha falou eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida ninguém vai ao pai se não vir por mim então viram vocês como é que toda história ela tem um cunho depois de vocês quando puderem dá uma lida nesse livro o livro de Melquisedeque no livro apócrifo é o livro de Melquisedeque essa história é sensacional e eu espero que vocês tenham aprendido mais um pouquinho aqui nesse canal DRM o canal dos livros apócrifos quero agradecer a todos deixe o seu like um ótimo dia às 19h teremos mais live para conversar com vocês tá bom gente? forte abraço tchau pessoal tchau 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 tchau